O dia da seleção brasileira começou com parabéns pra você, para o técnico Tite. Mas nem tudo foi festa na Granja Comari. O treino aberto gerou tumulto na portaria, só resolvido depois que os portões foram abertos. Passado o tumulto da entrada, alguns torcedores tiveram a possibilidade de assistir aqui, de dentro da Granja Comari, o último treino da seleção brasileira aberto, antes da viagem. Para Londres. Em campo, o aniversariante do dia não esboçou o time para a Copa, o que só deve acontecer em Londres. Já na entrevista coletiva, um exemplo de superação. Eu acho que não deve ter tido outro jogador aí no mundo que quebrou as duas pernas antes da Copa. Eu falei, é uma oportunidade de demonstrar para todas essas crianças que estão começando no futebol, toda essa gente que talvez não se esforça tanto, que com esforço, com fé é possível, tudo é possível.